Na aventura de hoje, parece que os bebês vão se divertir se jogando para os tubarões aqui no mundo do GTA V. Eles são burros ou espertos? Comenta aí embaixo. Bora ver o vídeo até o fim pra conferir. Ih, conta essa história aí, bebê Hulk! Ai, é verdade, bebê Hulk. Eu tô doidinha pra saber essa história. Ai, então, pessoal! Olha só! Tá tendo um surto de tubarões pela cidade. E vocês têm que tomar cuidado, porque os tubarões estão arrancando o pedaço de cabeça e perna dos outros. Meu Deus, que perigoso! Não vai me dizer que você já foi lá. Mas eu vou te falar, até que eu acho os tubarões muito maneiros. Sim, pode crer, Nervi. Eles são muito maneiros mesmo. Esse foi invejoso. É melhor a gente não falar com ele. Fala, bebê aranha. O que você tá falando de mim? É, que nós não devemos ir no tubarão e você só tá teçando a gente, falando que você já foi lá. Ai, bebê aranha. Até que eu gostaria, sim, de visitar uns tubarõezinhos pra ver. Ah, droga! Droga, droga! Eu sou uma menina e mulheres gostam de aventuras. E gostam de homens que levam a gente pra aventuras e pra diversão. Eu sou seu irmão, então eu não tenho que levar em nada. É verdade! Pode ir comigo que você vai provar da diversão pura. Pode, cara! Ai, para de me bater. Eu vou falar pra diretora. Ih, bateu o sinal. Melhor a gente ir embora. Eu não vou embora nada, bebê aranha. Pode ir pra casa. Eu vou com o bebê Hulk lá pro mar de tubarões. Não, bebê Guilherme. O papai falou pra você voltar pra casa comigo. Eu não vou. Dá-lhe-se. Tá bom, vou chamar ele, então. Papai! Chama aquele papai chato que me deixa de castigo todo dia. Papai! É, parece que eu tô vendo uma coisa muito errada aqui. A bebê Gwen vai desobedecer o seu pai. E isso é muito errado. Não faça isso. Agora bora ver o que vai rolar, porque parece que... Esse bebê Hulk é meio atiçado. E ele vai levar ela pro mau caminho. É o que a minha mãe sempre dizia. Quem com os porcos anda, o farelo come. Ou seja, a bebê Gwen vai andar com as pessoas erradas e ela vai se tornar uma pessoa muito merda. Tá bom, bebê-aranha. A sua irmã tá ali, o bebê-aranha. A sua irmã tá ali, o bebê-aranha. A tubarão cinza. Ai, o bebê Gwen, vamos pra casa, garota. Vamos pra casa, vamos pra casa, viu? Papai, não vou pra... Eu falei, papai, ela tá convencendo com esse verreidão. Bebê Gwen! Cala a boca, maminha! Eu te amei, maminha! Ai, não bate no bebê Hulk, ele é meu namorado. Ai, o que você fez com o seu irmão? Você colocou a webteia do Homem-Aranha que faz dormir. Sim, papai. Olha só, por favor, papai. Deixa eu viajar, deixa eu vir sentar os tubarões, papai. Não, filha. Tá tendo um susto de tubarão e eles comem criancinhas. Eu não quero que você e nem seu irmão aprontem nada, tá bom? Não, papai. Nós não vamos aprontar ele, não. Nada, eu não fui infectado. Hã? Você jogou alguma teia diferente nele, foi? Joguei a teia da influência feminina. Ah, não sei não, hein? Isso é uma besteira, acho que nem existe essa teia. Ó, vamos direto pra casa que o papai vai falar com a diretora hoje pra colocar vocês na mesma sala, tá bom? Se você não deixar a gente ir lá, eu vou contar pra mamãe do seu caso e com a diretora Sheila. Filha, você me pegou de surpresa! Oxi, papai, tô te falando, eu vou falar pra mamãe. Então, vamos lá, bebê Hulk! Vamos logo pra praia ver os tubarões! Yeeeeh! Meu Deus do céu! É, galera, o Homem-Aranha está certo. Ele estava dizendo ali que o amor se esfriou. E realmente, essa família está completamente corrompida. Muito triste isso. Ver uma coisa dessa hoje em dia, onde a família é tão importante... Eu fico, assim, muito chateado. Muito complicado, mesmo. A situação da família do Homem-Aranha, degradante. Vamos ver, então, esses bebês indo na praia e sendo devorados por esse tubarão. Grões. Maninha! Cadê o bebê Hulk? Ele não teve! Estamos chegando, o bebê Hulk ficou pra lá, ele não quis, não. Ah, maninha, eu acho que tem aí, tem angúmenos e isso é jantar, hein. Ah! Maninha, os tubarões! Falta, se esconde, se esconde pra dar um drama! Ai, 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 vamos espionar pra ver se ele vai falar alguma coisa. O que o papai falou que tem tubarão aqui? Sim. Eu sou o tubarão rei! E eu invoquei o meu exército tubaresco para tubarar todos vocês e devorar o olho do bolo de cada um desses otários e comer o nariz de todos. Que ótimo esse tubarão, irmã! Caraca, maninha, você jogou fogo nele? Claro, agora tem peixe assado, salmão grelhado. Maninha! Ai! Tem outro aqui, ó! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Cacilda, mano! Olha ali, tem outro, maninha, os tubarões estão virando humanos! Cadê, cadê? Ali na frente, ô, vesga. Cadê, cadê, cadê? Na sua direita. Ai, ele tá invisível? Sério? Você tá vendo coisas, bebê-aranha? Claro que não, ele tá bem aqui, ó! Vê se ele ainda tá aí. Meu Deus! Você jogou ele pro mar, maninha? Que perigo, fala com isso! Meu Deus, a gente é um casal de irmão louco! Sim. Aí, agora eu quero ver aqui, deixa eu ver se aqui no mar... Ah, falou que tinha tubarão, mas na verdade ainda tem um pouquinho, deixa eu ver. Maninha! Maninha! Meu Deus, meu Deus! Maninha! Maninha, você! Olha o efeito sonoro de tubarão que o João matou! Ah, conta o tubarão! Conta o tubarão, maninha! Vamos levantar, vamos dar mais drama pra ir nessa história! Vamos voltar pra... Vamos voltar pro quê? Potei o pé! Potei o pé! Pro mesmo lugar onde a gente estava... Galera, tem muito tubarão ali, rapaz! Mas ali embaixo... Maninha, olha lá embaixo quanto tubarão! Eles estão tudo aqui! Eu vi! Ainda bem que não deu tempo dele me comer... Ah, eu também não! Maninha, a gente tem que achar alguma maneira de matar toda essa praga! Eu acho que a gente pode jogar um veneno no mar! O que você acha? Maninha, eu tive mais um aqui, peraí! Maninha, caiu um barco ali, ó! Vem cá! Caraca! Sobe, sobe! Aproveita que eles não estão pegando a gente! Você tá onde? Aqui embaixo! Pulei perto do tubarão! Ah, eu tava vendo o t-zap! Deixa eu ver! Olha aqui! Sobe, 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 sobe! Isso! Agora a gente pode ver eles de perto aqui, ó! Sim! Cuidado, maninha! Caiu no mar! Caiu no mar! Caiu no mar! Eu sou muito boa! Volta aqui! Volta pro barco! Volta pro barco! Espera aí! Ai, eu tô conseguindo subir, maninha! Aqui! Agora sim, ó! Entra nesse submarino aí! A gente vai conseguir ver eles! Muito melhor! Não, mas só cabe um aí, maninha! Mas tem dois aí, meu senhor! Eu botei dois, ó! Caramba! Uau! Olha quantos tubarões! Caramba! Olha só quantos tubarões, maninho! Ah, meu Deus! Eles estão indo aí! Nossa senhora! Yeah! Uau! Que tubarões incrível! Maninha! Meu Deus! Quanto tubarão! Esses tubarões estão muito maneiros! Yes! Agora! Será? O que que vai? Meu Deus! Cuidado, maninha! Seu, seu, seu! Seu negócio tá... Ah! Ah! Eu não sei dirigir o submarino! Ai, meu Deus! Ah! Ah! Calma! O meu tá meio quebrando! Tá quebrando! Ah! 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 Comeram os bebês! Ah!